Estamos novamente em Montes Claros, na feira de negócios, chamada Fênix. Nesse stand, esse ano, nós trouxemos a Tatiana, que já está entrando aí nessa área de comercial e já está produzida aí de baiana, uma baiana legítima. Nos outros eventos, a gente contratou uma mineira aí para pôr a roupa de baiana. Então, esse ano está vindo a baiana legítima. Também trouxemos cocada. E a novidade aqui desse ano é o seguinte, a gente montou um escritório virtual aqui no nosso stand. Então, nesse escritório, a gente está com conexão à internet e vamos vender diárias com preços bem em conta, com descontos de até 20%. E ainda quem comprar até domingo, durante a feira aqui, as diárias no Tororomba, vai ganhar o Chepinha, aquele bonequinho, que também vende aí no hotel, lá na lojinha da recepção. Tatiana, quer falar alguma coisa para os nossos hóspedes? Aí, já que esse filme passa aí direto, né? Não tem data. Temos Fênix aí de três anos atrás gravada. Esse é mais um ano. E aí, qual a sua experiência? O que você está achando de sair do hotel, conhecer outra cidade, participar de outras atividades fora da recepção? A Javisco já está há mais de dez anos lá no hotel, é uma novidade. O que você está achando? Ah, eu estou gostando da atividade diferente, né? E, assim, a minha expectativa é grande. Tomara que chegue logo para começar a distribuir as calcadas, passar informações do hotel. Então, fica mais fácil. Eu já conheço o hotel há muito tempo. Então, vai ficar fácil para eu passar as informações e poder vender, aproveitar a promoção e fazer essa venda aqui direto com o público. É, inclusive, começou a aparecer aí um pessoal, um público, aqui, para quem vem para essa feira, eles pagam a entrada. Já começou a aparecer e você pode ter certeza que isso aqui enche, viu? Isso aqui, chega sábado, domingo, você nem consegue andar de tanta gente. Já estamos dando uma panorâmica aí dos estandes, que é bem variado, é bem heterogêneo. Tem estande de universidade, tem loja de moto, tem... Aqui do lado tem uma empresa de cerimonial aí, né? Tem loja de tudo que é área aí. Então, valeu. A seguir, mais cenas aí com vocês. A seguir, mais cenas aí com vocês. A seguir, mais cenas aí com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí